Nesse vídeo eu vou te ajudar a encontrar a melhor opção de óleo reparador, óleo finalizador pro teu cabelo. Separei pra vocês 4 opções e vou explicar quais são as diferenças e semelhanças que eles têm entre si. Espero muito que vocês gostem. Se você gosta do vídeo assim, já curte bastante aqui embaixo pra mim. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e bora lá pro vídeo. Aqui no canal já temos vários vídeos sobre esse tema, inclusive vários tops com indicações de reparador de pontas, óleo finalizador que eu já usei no meu cabelo. Em várias fases, do cabelo natural ao tingido, ao alisado. E nesse vídeo eu decidi compilar pra vocês várias dicas que eu utilizo na hora de escolher o meu reparador de pontas, de escolher opções pra testar também. E pra começar, só contextualizando pra quem não sabe, os termos óleo finalizador, óleo reparador e reparador de pontas se referem no geral ao mesmo tipo de produto que é usado na finalização dos fios, seja o cabelo seco ou o cabelo úmido. Além de trazer um efeito de mais maciez, um toque mais macio pro cabelo. Ele também proporciona benefícios que incluem desde o alinhamento dos fios, redução do frizz, perfumar o cabelo também, entre outros. E inclusive pode vir adicionado aí benefícios, digamos que pra quem finaliza o cabelo com fonte de calor, proteção térmica, ou pra quem se expõe ao sol, né, que pode ser a proteção solar. Não necessariamente todo reparador de ponta, todo óleo finalizador vai ter proteção térmica ou solar. Você tem que salientar aos ingredientes e claro, ao que a marca diz, seja na embalagem do produto ou de acordo com a proposta dele também. Então vou começar mostrando pra vocês o tipo mais básico, mais simples. Aquele reparador que com certeza você já usou uma vez na sua vida. É bem o reparador de entrada, um dos primeiros que eu tive contado, que é o famoso reparador siliconado. Claro, o que é o reparador siliconado? O reparador siliconado é desse tipo aqui, gente, que tem a corzinha sempre transparente. E tem esse nome porque ele é basicamente, simplesmente composto só de silicones. Esse ativo que é derivado do quartzo e que tem vários benefícios pro cabelo por ser muito resistente. Resistente ao calor e a outros danos. Então no fio ele promove não só uma lubricidade aí de deixar o cabelo mais alinhado, como também os benefícios de proteção térmica e solar. Então ele forma um tipo de película em volta do fio de cabelo. E tem dois tipos de silicone também. Tem os solúveis e os insolúveis. O solúvel é aquele silicone que é solúvel em água. Ou seja, se você só molhar o seu cabelo sem necessariamente lavar ele, você já vai remover esse silicone. É inclusive o silicone liberado pra quem faz a técnica no pool. Já o silicone insolúvel é aquele que precisa de um ativo ali surfactante pra promover a sua remoção. Na maioria das vezes um sulfato fraco consegue remover, mas é mais recomendado os shampoos com sulfato forte pra conseguirem remover esse silicone. Pra não deixar ele acumulado ali no fio. Mas das duas formas ele vai promover esses benefícios de alinhamento, proteção térmica, proteção solar. E esse reparadorzinho que eu tô segurando aqui pra mostrar pra vocês é o Gold Black, que dá amende bem fácil de encontrar em supermercado, lojas de cosméticos. Fica numa faixa entre 10 e 12 reais. E sua composição, como eu falei, é basicamente silicones e ativos de fragrância. Então no fio ele promove um toque muito sedoso, é bem levinho. E esse daqui específico tem uma textura muito fluida. Porque existem os silicones mais grossinhos, mais pesados. E tem os silicones mais fluidos. Esse aqui é de um tipo fluido, né? Que a textura dele, ó, é bem liquidazinha. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Só você pingar, assim, algumas gotinhas. Eu vou tentar aplicar todos no cabelo pra vocês verem a diferença. Mas ele é assim, translúcido. O cheirinho é bem suave. Eu gosto sempre de aquecer, assim, na mão. E aqui, gente, eu tô aplicando no cabelo já seco, né? Finalizado. Mas eles também podem ser utilizados no cabelo úmido. Ajudam bastante com o frizz e tal. E eu sinto que esse tipo de reparador à base de silicone, ele é bem levinho. E é uma excelente opção de entrada. Pra você que tá começando a cuidar do seu cabelo e não consegue perceber ainda, né? As diferenças entre os reparadores. Ou pra você que tem um cabelo mais fininho, um cabelo mais lisinho. Um cabelo quimicamente alisado também, né? Que é um cabelo que pesa com mais facilidade. Vai se dar bastante com esse tipo de reparador à base só de silicones e fragrância. O segundo tipo que eu trouxe pra vocês é um reparador que eu chamo de misto. Isso porque além dele mesclar com os silicones, ele traz também sua composição a tipos de tratamento. Podem ser glicerina, pantenol, óleos, extratos vegetais. Esse aqui todo mundo já conhece, né? Só de eu mostrar assim a embalagem. É o famosinho óleo extraordinário da Euseb. É um óleo que tem sua composição, os silicones, tem os extratos, óleos aí da fórmula. E além dele promover benefícios de mais alinhamento, redução do frizz, deixar o cabelo com esse toque macio. Ele também consegue promover um pouco mais de tratamento, tratando esse ressecamento mais superficial. Especialmente na ponta do cabelo. A embalagem desse aqui é em pump. Ele vem com 100ml de produto. E ele pode ser utilizado também nos seus úmidos ou secos. Gente, a marca não especifica sobre esse produto ter proteção térmica e proteção solar. Mas por ele ter silicone na fórmula, eu indico pra vocês, sim, utilizar essa fórmula, né? Pra proteção, mas tendo consciência e cautela. Pra esse produto aqui, diferente do, por exemplo, finalizador em creme que a gente aplica em spray, tem que ser uma quantidade grande pra ele conseguir ser distribuído, sabe? Em toda a extensão do cabelo e conseguir realmente proteger os fios. Óleo já parado é um produto que a gente não consegue aplicar em uma grande quantidade. Então é preciso que vocês tenham consciência disso na hora de utilizar, pra não querer utilizar e achar que ele vai super proteger ali o cabelo, sendo que nem tem como aplicar, né? Justamente aí em todos os fios, fazer aquela distribuição mais uniforme. Então eu gosto de utilizar ele como finalizador, protetor térmico quando eu vou fazer um babyliss, que aí eu passo ali nas pontas, eu sei que o meu cabelo já tava protegido do finalizador que eu passei antes, né? Do leave-in em creme e em spray. E aí ele vai só pra complementar essa proteção. Mostrando pra vocês a textura dele, eu gosto bastante porque ele não é tão grosso, nem tão fluido. Então vai funcionar tanto pros cabelos mais fininhos, como também pros cabelos mais grossos. Se você tiver um cabelo muito, muito fininho, esse aqui ele pode pesar com um pouco mais de facilidade. Eu sinto que ele não dá um toque tão vazio como o reparador siliconado, mas ele me promove um efeito de brilho, dá essa maciez, assim, no fio dessa proteção. E é bem legal pra usar também pra umectação capilática, pra passar, dormir a noite, sabe, lavar no outro dia. Ó o efeito aqui pra vocês, os dois lados no olho já passei o de silicone. E esse aqui que é o misto. A maioria dos reparadores que eu tenho atualmente na minha coleção de produtos, né, são reparadores assim mistos, que tem silicone junto com óleos. O terceiro tipo que eu separei pra vocês é mais raro de se achar. Mas esse aqui, especialmente, é uma das opções que eu curto bastante, que vai funcionar muito pra você que não gosta de utilizar reparadores com silicone. Porque é justamente um reparador, um óleo finalizador de ponta, que não tem silicone em sua fórmula, só os ativos aí de tratamento. Esse específico é o Argan Oil da Lola, é um óleo que eu já uso há bastante tempo. Pelo que eu bem, foi reformulado, né, mudou a embalagem e tal. Mas analisando a composição dele, ele não tem nenhum tipo de silicone na fórmula, só realmente o óleo de Argan e outros ativos aí de tratamento, ativos de fragrância. E ele vai promover, segundo a marca aqui, a proteção térmica também. Nessa versão aqui, gente, ele vem com 50ml de produto, ó, essa embalagenzinha dele. É de rosquear. Você abre aqui na parte de cima e aí sai o produto. Eu percebo que esse daqui, ele tem a textura um pouco mais firme, mais grossa. E ele também não dá um toque de tanta maciez imediata. Mas é um dos óleos que mais trata realmente o cabelo em relação ao uso, assim, a longo prazo. Foi um dos primeiros reparadores que eu utilizei no meu cabelo também. E na época, como eu utilizava só opções com silicone, quando eu usei essa. Que tem esses ativos de tratamento, eu senti muita diferença nas primeiras semanas de uso. Porque é um óleo que vai te trazer esse tratamento, essa melhora da textura, da superfície do fio. Não só de deixar mais macio, mas também de preencher e reparar dando superficiais. Esse daqui é bem fácil de encontrar, bem em conta também. Esse daqui que eu comprei, acho que eu paguei 15, 20 reais. Fica muito nessa faixa aí. Os reparadores da Lola. E essa versão aqui, em específico, que eu tô mostrando pra vocês, é a que não tem silicones. Eu sei que tem outras versões da marca, se eu não me engano, da linha Chapadinho. Eu acho que ele é liberado pra low pool, né? Então, acho que ele deve ter algum ativo similar ali ao efeito do silicone, se eu não tô enganada. Eu vou olhar certinho e deixo pra vocês aqui embaixo também, se eu encontrar mais opções assim, livre de silicones. E pra finalizar, a última opção de reparador de pontas, que eu indico e que eu uso na minha rotina, são os bifásicos. Além desse daqui da Dove, foi um dos últimos que eu mostrei pra vocês em vídeo aqui no canal. Eu também tenho uma opção da Oboticário, que é o da linha Nutrição Regeneradora. E eu já usei o Deodora da linha Nutriolhos Poderosos. Todos eles vêm nessa proposta de fásico, onde vem separado a parte em óleo, assim, do produto, da parte em sérum, que é essa parte aqui transparente. E é um produto que pra você utilizar, você precisa agitar ele e depois aplicar nos fios. A maioria deles pede pra aplicar na mão, né? Espalhar, mas esse aqui tem um jato em bruma. Eu mostrei com mais detalhes na resenha pra vocês. Que você pode borrifar direto nos fios. Além dele promover esse toque mais macio, ele também vai promover esse efeito de tratamento, que é a proposta dele. Eu gosto bastante desse tipo de reparador aqui, gente, pra aplicar muitas vezes ao dia. Porque entre todos os que eu tenho, esses que são bifásicos, são de textura mais leve. Que combinam não só os silicones, mas também esses ativos de tratamento. Então, pra mim, é a opção perfeita pra quem tem cabelo fino e cabelo que pesa com facilidade com outros tipos de reparador, sabe? E esses da textura um pouco mais firminha. Eu sempre gosto também de, quando eu vou passar, colocar um pouco assim na mão e espalhar. Pra que a aplicação do fio, ela venha de forma mais uniforme. Mas você também pode estar agitando e borrifando a uma distância aí considerável do fio. É pra não deixar o cabelo molhado. E ele vai promover esse efeito de tratamento. É rapidamente absorvido, seca com muita facilidade. Então, não tem risco de deixar o cabelo pesado. Esse daqui é específico, diferente das outras versões que eu testei, da Eudora e da O Boticário. Ele tem petrolato na fórmula, tá? Tem um derivado de petróleo na fórmula. Mas vocês encontram essas outras duas opções. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição. Que são bifásicos assim, mas não contêm nenhum tipo de petrolato. E pra finalizar, gente, só um adendo em relação aos produtos que eu mostrei com os silicones. Eu já tenho um vídeo sobre os silicones aqui pra vocês. Onde eu explico toda essa questão do mito, né? Se eles são vilões ou não pro cabelo. Mas eu já contei pra vocês que eu considero o silicone super benéfico. Usando da forma certa. E mais ainda, sabendo remover da forma certa. Então, pra todas as opções que eu indiquei aqui que tem em silicones. Essa daqui que tem em petrolato também. Não só na hora de aplicar, você tem que dosar a quantidade. Pra não deixar em excesso, deixar o cabelo pesado. Como também você tem que saber lavar o seu cabelo e remover da forma correta. Especialmente se você aplica reparador várias vezes ao dia. Eu tenho um vídeo completo aqui pra vocês no canal. Ensinando como lavar o cabelo da forma certa. Com um shampoo. Pra remover pré-pull, excesso de resíduos, efeito rebote. Vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo. Vou deixar nos cards também. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já me conta aqui embaixo qual o teu reparador de pontas favorito. Qual que tu não abre mão aí de utilizar. Indique também opções que eu posso estar testando pra vocês. Eu comento caso eu já tenha testado. Mas deixem sugestões aqui embaixo. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.